Oi gente, tudo bem? Boa tarde, hoje é uma segunda-feira tarde, que você tenha uma ótima semana, que Deus possa te encontrar hoje. Te encontrar durante esse vídeo também, aqui é o Falando de Deus com Melissa, sou mãe da Poliana, eu faço vídeo performances, eu sou escritora, contadora de histórias, que mais? Tem tantas, eu, na verdade eu sou uma, outro dia eu ganhei um parabéns no Facebook, dizendo que eu sou uma criadora de conteúdo em ascensão, é isso. Mas assim, muito antes de existirem as redes sociais, eu já era uma criadora, sabe? Uma criadora. Isso eu quero dizer que eu já estava trabalhando através do pensamento e através da ação, é... arte. E hoje eu vou comentar sobre um livro, outro teaser que eu ganhei, não tô ganhando nada pra fazer propaganda, se vocês quiserem comprar o livro, mestres da escala, aqui tem um foguetinho, né? E ele vem falar do não, é difícil receber o não, é... Mas aqui, no primeiro capítulo, tá... A conquista do não, ele diz que esse não, ou os vários não que você receber durante a vida, agora, no processo, alguma coisa que você quer, sabe? Se é uma vaga de emprego, a vaga no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, é... Não sei, estudo fora do país, alguma bolsa de estudos, uma promoção... Então, cada não que você receber durante esse processo, que não seja o não do fim, por favor, sabe? Não seja. O que Deus me falou antes de eu ligar a câmera, o que ele tem me falado pra mim, Melissa, nos meus embates do dia a dia, nas minhas dificuldades, é... Vá, faça a sua parte, com todas as suas dificuldades, vá e faça a sua parte, coloca a cara tapa. Isso não quer dizer que você colocando a cara tapa, que você vai ganhar um tapa de alguém. Porque pode ser que é essa a sensação que você tem quando você sai na rua, sabe? Que alguém vai te agredir, fisicamente, verbalmente, sexualmente. Mas, é... a gente tem que enfrentar os nossos medos. É... em busca do nosso sim. Como diz uma frase que ficou muito na minha cabeça, talvez seja uma frase antiga, mas que eu conheço há pouco tempo, é... O não eu já tenho, estou em busca do sim, né? E esse livro, ele vai falar da Catherine Minchel. É uma... É uma mulher muito próspera, não sei muito dela, mas eu fiquei impressionada que ela contou os nãos dela. 148 nãos. 148. Então, às vezes a gente recebeu um, dois, três nãos, e a gente já quer desistir. Ela recebeu 148. Olha o que ela diz aqui. Tinha dias em que eu literalmente ouvia um não no café da manhã. Outro no cafezinho das 10h30 e mais um no almoço. E não parava por aí. Às 14h, um sinal de desinteresse. Às 16h, alguém ia embora no meio da reunião. Depois, eu ia tomar uns drinks e sentia que estavam rindo da minha cara. E depois ela fala aqui que depois ela fez as contas dos nãos. Acho que ela já estava no fundo do poço, né? Para começar a contar os nãos dela. Olha, eu vou ler esse trecho que é muito interessante. E os nãos continuavam. Estes são alguns dos quais Catherine se recorda. Ela se lembra das frases que marcaram ela. E eu acho que esse não, às vezes ele vem, ele bate. Você está aqui, né? Ele bate. E aí você volta. Me lembrou um João Bobo. Mas não é falta de inteligência você voltar para o mesmo lugar onde você perdeu. Você voltar para o mesmo lugar onde você recebeu o não. Se realmente você sente que tem um chamado ali para você. Se você sente que realmente tem um propósito ali para você. Se você realmente acredita. Sabe? Ou se levantar e procurar em outro lugar. Como eu fiz outro vídeo falando da Babilônia. Ou se levantar e procurar em outro lugar também. Porque tem um livro que eu li muito legal também. Que eu recomendo que vocês leiam. Então é quem mexeu no meu queijo. Que diz que quando acaba o queijo num lugar. E ali acho que tem dois ratinhos que são amigos. Você precisa se mover para outro lugar. Porque não vai ter mais queijo naquele lugar. Você precisa se mover para outro lugar. Nesse momento o que eu digo para você é. Se mova por você, por Deus e pelas pessoas que precisam de você. Porque a palavra que Deus me deu hoje. Eu sempre vou casar esses comentários dos livros com a palavra de Deus. É Isaías 61. O Senhor Deus me deu o seu espírito. Pois ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos. Para anunciar a libertação aos escravos. E a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram. Para dar aos que choram em si. É uma coroa de alegria em vez de tristeza. Um perfume de felicidade em vez de lágrimas. E roupas de festa em vez de luto. Eles farão o que é direito. Serão como árvores que o Senhor plantou. Para mostrar a todos a sua glória. Eles reconstruirão casas que haviam caído. E cidades que tinham sido arrasadas. E que há muitos anos estavam em ruínas. Então. Tirando essa parte aqui. Dos inimigos. Dessa vingança. Porque. É. É uma coisa que eu venho trabalhando. Com vocês. Ao longo dos vídeos. De que. Jesus trouxe. É. Uma nova visão sobre os inimigos. Que é amor aos inimigos. E que sim. Mesmo os profetas. Erraram. Ao dizer. Vingança aos inimigos. É. 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 E para reconstrução. Reconstrução de casas. Reconstrução de famílias. Reconstrução de pessoas. De empresas. Reconstrução da sua vida. A reconstrução da sua vida. A partir do momento que recebeu o seu sim. E você não vai parar. Quando alguém te disser não. Mesmo que você recebeu um não de manhã. Como ela recebeu um não de manhã. Um não. Na hora do almoço. Um não. A tarde e a noite. As pessoas. A hora que ela ia descansar. Falar. Agora eu vou deixar. Ela sentia que todo mundo ao redor dela. Estava rindo dela. Mesmo assim. Você. Vai se levantar. Porque. A sua busca não terminou. E você vai chegar no sim. E esse sim. Vai. Ajudar. É reconstruir. Reconstruir alguma. Parte. Do mundo. Que está em decadência. É isso. Que está em decadência. Que está em trevas. É. Eu vou ler algumas frases. Que ela ouviu. Que marcaram ela. Para nós. Está um pouco prematuro. Mas permaneça em contato. Entre parênteses. Não. Não vejo o sentido disso. Entre parênteses. Não. É caro demais. Entre parênteses. Não. Não. Não é muito tecnológico. Tampouco uma plataforma escalável. Entre parênteses. Não. Você não teme perder todas as suas usuárias. Assim que elas fizerem 30 anos. E tiverem filhos. Entre parênteses. Não. A última frase. Entendo que mulheres de Nova York e de São Francisco adorariam esse produto. Mas acho que você vai ter muita dificuldade para achar usuários que se importem com a carreira fora dos grandes centros urbanos. Entre parênteses. Entre parênteses. Entre parênteses. Entre parênteses. E aí ela vai contando como a empresa dela. The Muse. Como ganhou força. Ela chegou a 100 milhões. Ela atende 100 milhões de usuários. Ela arrecadou mais de 28 milhões de dólares. Tem uma equipe de 200 pessoas. E é que diz. É tentador concluir que ela conseguiu tudo isso apesar dos dons. Olha só o que diz também. Mas na verdade cada um desses 148 nãos acabou fortalecendo ainda mais a empresa dela. É isso. Um não pode transformar uma boa ideia em algo revolucionário. Um não pode ajudá-lo a aprimorar a sua estratégia e os seus objetivos. O ouro está escondido nos nãos. Uau. Aqui então há dois exemplos. Você pode receber um não e tomar isso não como uma ofensa. Mas para melhorar aquilo que você está oferecendo e não está bom. E também pode ser que a sua ideia seja revolucionária demais. Por isso as pessoas não entendam. Tem um filme que eu gosto muito que é De Volta para o Futuro. E o vocalista da banda, ele se machuca no filme, né? E daí o protagonista ele vai lá, ele toca a guitarra e ninguém, os pais dele, os professores, ninguém entendem ele. E ele vai lá para tocar a música que ele mais gosta e a oportunidade dele. Ele ia tocar para os pais dele que estavam se apaixonando naquele momento. Olha que lindo. Ele pegando a primeira dancinha dos pais, o primeiro flerte, o primeiro beijo dos pais dele. E ele toca, ele dá o melhor dele, se joga com a guitarra, assim. E quando para, está todo mundo assim. Os pais dele e os amigos dos pais dele olhando ele assim. Tipo, ele está louco? O que ele está fazendo? Porque ele era dos anos 80, ele estava nos anos 50. Era totalmente... Eles não estavam preparados para aquilo. Preparados para aquilo. Entende? E daí um carinha da banda gosta muito da música, porque ele é da música mesmo. Então ele é mais afinado com isso. E daí ele liga para alguém e fala assim... Nós achamos aquele som, aquele ritmo que a gente estava buscando de uma novidade. Então assim... Quantas pessoas estavam ali assistindo ele? Não sei. Muitas pessoas... Muitas pessoas... Uns... Uns 500 jovens, talvez. E... E um só, mas era uma pessoa específica, sabe? Que viu o potencial nele. Porque já vinha trabalhando na área da música. Já... Teve uma visão, sabe? Do futuro. Então assim... Não entregue os pontos. Não desista do sonho... Que Deus colocou no seu coração, para o seu propósito. Mestres da escala. Agora que eu estou entendendo. Você tem que entender que fazer uma escalada, subir... É difícil, sabe? Precisa muita força. Precisa muita resiliência. Tem dias que você vai chorar mesmo. É... Pode perder madrugadas. Pode... Trocar o dia com a noite. Pode ter que orar muito. Pode ter que pedir ajuda para alguém. Mas... Você vai conseguir. Faça a sua parte. Tem coisas que hoje eu faço muito. E que antes eu não conseguia fazer nenhum. Então é assim. Vá. Busque. Os caminhos não serão abertos para você. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus traga o seu sim. E que... Outra coisa que Deus me falou. Deus me falou assim. É que muitas vezes... Ele cria um tesouro... Na sua mente. Fala assim. Olha Melissa. Eu vou te dar esse tesouro. Olha fulano. Você fulana. Eu, papai do céu, vou te dar um presente. Igual você fala com uma criança. Mas Deus também fala para os adultos assim. Como se ele falasse com uma criança. Meu filho, vou te dar esse salário. Vou te dar essa casa. Esse carro. Sabe? Se você se comportar bem. E no final das contas, o que você descobre? Papai do céu vai dizer para você. Minha filha, meu filho querido. O importante não era o salário. O importante não era a aposentadoria. Não era a casa. Não era o carro. Você vai ver quando você chegar lá no céu. O que Deus vai te dizer. O importante era o que estava no meio do caminho. A pessoa que se atrasou muitas vezes para você chegar no trabalho. Que você teve que ajudar. E eu não sei. Alguém, sabe? Que te fez muito mal. Mas você teve... Foi essa pessoa que te ensinou a perdoar. Porque antes você não sabia perdoar. Você era uma pessoa muito vingativa e rancorosa. Entende? Para o papai do céu, o importante não é o presente. Ele pode te dar o presente de Natal na Páscoa. Ele pode te dar o presente de Natal em janeiro. Te dá um presente de Natal 12 por ano. Ele quer que você se comporte bem. Ele quer que você tenha a empatia das pessoas. Outro dia eu estava falando sobre empatia. Por quê? A empatia, ela está virando algo comercial. Que todas as empresas, todas as entidades, todos os lugares estão falando de empatia. Mas você só conhece a empatia quando você está no meio ali da multidão. No meio das pessoas. Onde nenhuma teoria vai te alcançar. Mas só a verdadeira empatia vai te alcançar naquele momento. As pessoas que se estiverem robotizadas. Sabe? Naquele fluxo louco do dia a dia. Elas vão lembrar. Sabe? Elas vão lembrar se elas assistiram alguma palestra. Elas tiveram... Sabe? Para elas é só horas. Só horas extracurriculares. É só um diploma. Então você só vai ser alcançado. Sabe? É no meio do... Você não vai pegar o celular e gravar. Vai estar tudo gravado aqui. Na sua mente, no seu coração, no seu espírito. O dia que você for empático. O dia que alguém for empático com você. Ou o dia que você não for empático. Ou o dia que não for empático com você. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.